Mateus, do Clube Barcelona de Iviporá, se encontra conosco. Como você está bem-vindo? Olá, é gratificante vir aqui para a Bolívia para poder estar desenvolvendo o futebol e, se Deus quiser, numa primeira ou segunda divisão da Bolívia, se Deus quiser. Mateus, comenta-nos quanto tempo jogas futebol? Eu, basicamente, desde a pegada da minha mãe, meu primeiro presente foi uma bola de futebol, que minha mãe e meu pai dão para mim, só que jogar assim, firme, assim, aos campos aí é dos seis anos em diante. A partir dos seis anos eu estou aí na correria e jogando bola aí nos gramados. Qual é o teu jogador exemplo? Qual é o jogador que admiras? O meu jogador que eu admiro é o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid. A maneira dele jogar, a facilidade dele de jogar. Muito jeito brasileiro e tem uma habilidade tremenda e é uma grande inspiração para mim. Começamos em 2019. Quais são os objetivos para este novo ano? O meu objetivo de 2019 é realizar um sonho de jogar em uma liga grande no futebol. A gente veio aqui para a Bolívia e para a gente seguir firme aí, para poder jogar numa primeira ou segunda divisão aí da Bolívia, que é um futebol bastante desenvolvido, desenvolve bastante. E o meu objetivo é engrenar aí no futebol e ir adiante. Muito bem. Primeira vez em Bolívia, como está tratado a gente? O tratamento foi demais. A recepção, nós chegamos nos ônibus, bastante gente querendo tirar foto, perguntar como é, como perguntar até de jogadores lá, se eu já joguei com grandes jogadores lá. E sem palavras, o pessoal daqui é muito carinhoso, carismático e faz a gente se sentir bem aqui. Graças a Deus. De nada, eu quero agradecer os meus pais, a minha mãe, a Abata, e meu pai, o ancião, minha irmã Vitória e meu irmão Felipe, e a minha namorada que sempre também está comigo, a Giovana. Muito bem, as lembranças? Mais lembranças? Como as lembranças eu falei, primeiro eu vou agora agradecer a Deus por ter abrido as portas aí, dado essa caminhada aí pra me seguir e agradecer também ao professor Jorginho. Muito bem. Já estuvo todo dicho. Muito obrigada, Mateus. Sempre bem-vindo. Obrigado. 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 Obrigado.